É uma emoção, assim, intensa, né? Eu falo assim, é um sentimento que eu nunca senti antes. Você se sente fraco, você se sente forte, mas graças a Deus é minha Nossa Senhora que deu força pra entrar ali naquela arela. E eu nem consegui nem ver, né? Quando eu recebi o resultado, é uma emoção gigantesca. Eu agradeço a todo mundo ali que torceu, né? Que esteve embalando energias positivas. É maravilhoso. E como que foi a caminhada até chegar aqui? Foi árdua. Pra gente vender as rifas, foi mais de 5.100 reais de rifas vendidas. Nós fizemos o que tope. Hoje pra ter toda essa torcida aqui, foi a tarde inteira fazendo tudo. Fazendo pompom, balão. Nossa equipe organizada. Todo mundo se empenhando nisso, né? Graças a Deus. Nossa Senhora, eu sou abençoada por Deus. Tenho muitas pessoas positivas aqui torcendo por mim. Tati, você que é conhecida aqui no Alto Garças como a Ana Castela do Alto Garças, agora rainha do rodeio. Meu Deus, gente. Que responsabilidade, hein? Espero poder representar realmente da forma como realmente é. E assim, é um orgulho de grandeza porque nós que somos nesse meio, né? Pra gente é gratificante porque nós vivemos isso, né? Então todos os dias nós estamos aqui das 7, às 10, às 11 da noite, vivendo nesse meio. Então assim, é maravilhoso, é gratificante. E me dá força cada dia mais. Isso daqui pra mim foi uma vitória interna. Então assim, é maravilhoso. Parabéns. Obrigada.